Ilha Solteira Maria, mora em que rua da Ilha Solteira você mora? É Barras 311 E qual é o bairro? É Zona Norte E você vai entorcer para o conjunto, o conjunto do doutor, do doutor Silvana? Sim Vai entorcer? Vai? O Lombardi, qual será o prêmio da Maria Mendes Lombardi? Duas importantes utilidades para o seu lar, uma lavadeira de louças e um bonito fogão Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá, vocês passem pra lá, passem pra lá, passem pra lá, passem pra lá Aí é a área de vocês, pronto, não invadam a minha área, a sua área, esta Esta área aqui, eu não quero me contagiar, eu quero ficar na minha área, porque loucos do meu lado direito e louco do meu lado esquerdo Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar na primeira competição do qual é a música Valendo 5 pontos pra cada acerto, e valendo 5 cruzados, é o jogo dos versos O conjunto Silvana, o mais gordinho, vai tirar um cartão, mas este cartão não é o seu cartão Este cartão é o cartão do Silvio Brito, pode tirar? Pronto, este é o do Silvio Brito, o cartão número 2 é o cartão do Silvio Brito O cartão número 1 é o cartão do conjunto do Dr. Silvana Bem, qualquer um de vocês pode dar um palpite, mas deverá ser um palpite certo O coral, os nossos 3 bons cantores vão cantar, e quando eles pararem de cantar Vocês deverão prosseguir com a letra correta da música, sem tirar e sem botar nada Exatamente como vai aparecer aqui no vídeo, vocês ganharão 5 pontos e 5 cruzados Zezinho, valendo 5 pontos, qual é a música Zezinho? Mamãe, 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 mam Para o bebê não chorar, ganhou 5 pontos. Isso é lá, como é que é? Isso é lá com certa resposta, ganhou o Jiru. O Jiru acertou e ganhou 5 pontos. Certa resposta. Do ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Seguindo o quê? No trem azul. Seguindo o quê? No trem azul. Seguindo no trem azul, certa resposta. Seguindo no trem azul, ganhou 5 pontos. Minha alma que chora, está tendo o meu fim. Desde o meu coração a sua moradia, já é demais o meu serão. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Aê, acertou! Ganhou 5 pontos? Minha alma que chora, é de chocolate. Chocolate, o amor é feito. Chocolate, bate o meu coração. E acertou, o gordinho acertou mais uma vez. É, o conjunto aqui do doutor Silvana não é muito ruim da cabeça, não. Eles são bons, eles não erraram nenhuma vez.